Bom dia, pessoal. Uma novidade muito bacana hoje de manhã, né? Hoje dia 23 de fevereiro de 2015, né? Hoje uma notícia bem bacana, um dia muito esperado por todos, que é o dia das nossas retiradas, né? Dos nossos sacos. E, então, eu estou aqui no back-office, né? Tem sempre esse papo que hoje você pode ler para saber todas as notícias, né? Últimas notícias da empresa. Então, vamos, eu vou sair daqui para a gente já ir direto. Ontem, como vocês, nós não tivemos nenhuma tarefa diária, mas foi pago ontem, né? Vocês viram aqui dia 22, dia 23. E já está aqui com suas qualificações para que você possa fazer a tarefa diária também. Outro detalhe importante aqui, você vem no lado esquerdo e clica em Financial, Financial. Aí, aqui no finalzinho, nós temos Membership, Depository, Payout Portal, Convention, Business Exchange, Paid Forward e Withdrawal. Você clica em Withdrawal. E aqui já vem, ó, importantes informações. Seja bem-vindo ao gerenciamento de Withdrawal. Aqui, você vai poder Withdrawal seus fundos do Payout Portal para o Agente Pay. Lembre que o Withdrawal, você só pode sacar, né? Ou vai estar disponível para você, os ganhos da matriz e o limite do balance da Membership. Os ganhos da matriz e do AGN Profit Credits. Então, está separadinho. Lá na frente, no Backoffice, ele está em uma carteira só, tudo junto. Aqui está separadinho. Então, aqui, olha, importante, uma notícia importante. Está os ganhos da matriz aqui e os ganhos do AGN Profit Credits. Então, você vai, eu vou colocar 8 dólares aqui e vou colocar 50 aqui só para fazer um teste, ok? Vou clicar aqui na tabela, no retângulo azul, Submit. Muito bem. E aqui já fez, já foi a transação, já está marcada aqui, olha. 8 dólares da matriz, 50 do AGN Profit Credits. E foi tirado 2 dólares e 66 de taxazinha para fazer o saque, ok? Então, parece ser muito fácil. Como o saque é só para o AGN, o AGN Pay, então, dessa vez é muito mais simples, porque você só coloca o valor e você já está conectado, né? E não precisa tanta coisa mais, porque já está conectado e já vai direto. Então, aqui está escrito que você, o total, né? Que é o dia 23 de fevereiro, a data, né? O valor, desculpa, que foi 8 mais 1,50. Foi deduzido 2 dólares e 66 de uma taxazinha de saque. O processador, o AGN Pay. A data que vai entrar na tua conta é dia 5 de março de 2005. E está processando, ok? Então, é isso aí, gente. Na quinta-feira, na quinta não, na sexta-feira, né? Porque é o horário dos Estados Unidos. Então, vamos aguardar aí no Brasil na sexta-feira de manhã, ok? Então, é isso aí, pessoal. Vamos lá, faça seus saques e tudo vai correr muito bem. Um bom dia, fiquem com Deus e espero que esse vídeo tenha ajudado. Tchau, tchau.